E hoje nós vamos falar de uma loucura. E essa loucura muitas vezes ela passa por despercebida. Para quem não sabe, eu também sou terapeuta. Quando eu trabalhava na Band em Ribeirão, eu tinha um consultório lá. Atendia muitas pessoas, a região inteira. E uma vez uma senhora chegou no meu consultório e ela me disse que o filho dela tinha ficado louco. Ela falou, Márcia, o meu filho sempre foi uma pessoa normal. E ele enlouqueceu. Aí eu falei para ela, mas me conta quando você percebeu, como que começou? É a esquizofrenia que vem dos 19 aos 22 anos. Ela falou, olha, meu filho trabalhava, disse que ia parar de trabalhar. Não queria mais trabalhar, porque ele ia fazer outras coisas, queria estudar. Nós achamos estranho, porque ele trabalhava na empresa há muitos anos, pediu a conta. Aí ele começou a estudar. Fez o vestibular, passou, porque a loucura e a inteligência estão separadas. Aí ele pedia para o meu marido levar ele para a faculdade à noite. E nós moramos longe da faculdade. Meu marido saía de casa, levava o meu filho na faculdade. Antes do meu marido chegar em casa, porque eles não tinham celular na época, faz muitos anos. O meu filho já tinha ligado que era para o pai ir buscar. Aí meu marido chegar, acabava de chegar em casa, eu falava fulano, pediu para você ir buscar que ele não vai ficar na escola. Lá volta o meu marido buscar na faculdade. Uma hora, ele falava para o meu marido levar ele para a faculdade. No meio do caminho, ele queria voltar. Então, ela começou a perceber que esses comportamentos eram muito estranhos. Ele falava uma coisa, depois ele falava outra. e uma vez, ela fez uma panela de sopa e ela viu ele colocando detergente na sopa. Aí, foi nesse dia que ela falou, meu filho, está ficando louco. Está doido. Enlouqueceu de vez. Mas ela percebeu os detalhes, porque tem família que percebe. Mas na família desse Cauê, não perceberam. Ele, na loucura dele, porque ele é louco. Sim, é louco. Na loucura dele, ele um dia acordou e falou, a partir de hoje eu sou policial militar, policial civil. Comprou uma carteira falsa, comprou duas pistolas e saiu dando bandola por aí, entendeu? E ninguém nem sabe o que ele fez. Porque ele ficou anos nessa função e a mãe acreditou. Ele falou para a mãe e para o pai que ele tinha passado no concurso. Falou para os amigos, sou policial militar, está aqui minha funcional e tal. E vai saber o que esse louco fez. Todo mundo acreditava que ele era policial. Até que aconteceu esse fato, que vocês vão ver agora no vídeo, aonde ele foi morto. Então, a minha introdução nesse vídeo é a seguinte. Vocês precisam perceber as mudanças no comportamento dos filhos. porque uma pessoa não nasce louca, como a gente fala. Ela pode ficar. E é uma doença. A esquizofrenia é uma doença que aparece quando a mulher ou o homem estão adultos. Então, eles mudam drasticamente de comportamento. Podem envenenar a família, matar a mãe, matar o pai, como já aconteceu muitas vezes. Então, essa é a história da introdução desse vídeo. Assista a um vídeo que vocês vão entender. Mostra. Então, são três policiais na viatura, não são quatro. Na viatura da PM, a informação que tinha que eram quatro. Que tem um policial que é o que atirou e matou o falso policial. São três, então, Carol. Três. É isso. policiais militares. São policiais militares. São policiais de verdade, prestaram concurso, foram aprovados, foram chamados, estavam exercendo a profissão hoje, defendendo a sociedade de bem. Quando eles passam na zona oeste, na avenida Escola Politécnica. É uma avenida bem importante da zona oeste aqui de São Paulo. Essa é a avenida que você vê na imagem. Os três policiais na viatura olham e eles veem, nesta avenida, um carro parado. Aquele carro branco, né? O Fox. Um rapaz parado. Um rapaz numa moto parado um pouco mais à frente e um homem com uma arma apontada. Ao lado desse homem com a arma, tinha um outro rapaz. Os policiais descem. Parado! Polícia, polícia, polícia! Todo mundo com a mão na cabeça. Dá a foto, fazendo favor, que eu tenho ali. A outra. Do Cauê. Tá vendo esse rapaz? Presta atenção. Esse é o que tava com a arma na mão, dono daquele Fox branco, que estava abordando um rapaz da moto. Parado, parado, parado. O Cauê fala o seguinte. Pera, gente, eu sou policial também. Você é policial? Sou policial civil. Ah, como que é o seu nome? Cauê. Ô, Cauê, você é policial civil, Cauê? É, eu tô fazendo uma abordagem aqui. Eu e meu amigo, porque eu sou policial civil, eu tô abordando um rapaz da moto. É, é. Então, faz o seguinte. Você sabe como funciona. Se você é policial, você sabe como funciona. Eu quero que você me entregue, fazendo favor, no documento, né? Que comprove a sua profissão policial e a arma que você tá usando. Que era a funcional e a arma. O Cauê, da foto, aí, ele entrega a arma para o policial e entrega esse documento. Os policiais voltam para a viatura e vão averiguar, puxar a documentação. Você vê até a numeração, ó. 0, 9, 9, 3, 3, 2. Certo? Certo. No momento em que eles puxavam a documentação, porque até então tratava-se ali de um policial civil, porque foi o que o Cauê falou, apresentou a documentação, entregou a arma, aparentemente estava tudo andando bem. O Cauê, mostra aqui, mostra aqui. O Cauê estava com uma segunda arma aqui, ó. Quando os policiais viram de costas, o Cauê saca a arma e atira nesses policiais. Então, vocês viram? Que horror. Olha, o sargento Oliveira Júnior estava com a esposa também, que é policial e é cabo da PM, grávida de gêmeos de sete meses. O soldado Vitor também está aí, que é esposa grávida. E o soldado Menezes também faleceu. Morreu todo mundo. Morreu os três PMs e morreu o falso policial civil. Então, eu fico me perguntando, a minha dúvida que eu quero que você, meu inscrito, comente, é como as pessoas, a família, não percebe as coisas que o filho faz, as atitudes dele. Ele falou que teve uma festa na PM, mas que a família não podia ir por causa da pandemia, mas a funcional dele é antiga. Como que eu tenho um filho que é policial civil? Há tantos anos eu não sei nada da vida dele da polícia. Isso não existe. Mas o amigo dele, que estava junto na abordagem, ele falou umas coisas que eu achei um pouco estranhas. Ele pode estar falando a verdade, né? Porque, afinal de contas, todo mundo acreditava que ele era policial civil. Mas, será que ele não sabia de alguma coisa? Ele estava muito nervoso. E eu não sei se ele embananou um pouco lá com a polícia, porque ele estava muito apavorado, ou se ele sabe demais alguma coisa. Então, é isso aí. Muito obrigada da sua audiência. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E o mais importante, deixe seus comentários, que eu vou mandar um coraçãozinho para você. Muito obrigada. Tchau, tchau.